Após reunião golpista de Bolsonaro com embaixadores, oposição aciona a STF por crime contra o Estado Democrático de Direito. É sobre este assunto que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é terça-feira, dia 19 de julho, e inicio compartilhando com vocês matéria, que é o nosso atual destaque no site Brasil 247, que dá mais informações a respeito desta decisão. A oposição protocolou nesta terça, no STF, segundo Caio Junqueira, da CNN, o pedido para que Jair Bolsonaro seja investigado por uma série de crimes, dentre eles atentar contra o Estado Democrático de Direito. O pedido foi motivado pela reunião com embaixadores, convocada por Bolsonaro nesta segunda-feira. Ele usou o evento para mentir sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A oposição também pede que seja apurada a incitação das Forças Armadas, por parte de Bolsonaro, contra o Tribunal Superior Eleitoral, e que a Corte Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral investiguem o chefe do Executivo por crime eleitoral, propaganda eleitoral antecipada e abuso do poder político e econômico. Além disso, foi requerido uma apuração de possível prática de improbidade administrativa e ressarcimento aos cofres públicos. Então, essa medida aí importantíssima da oposição nesta manhã, mais uma vez, aciona o STF contra as ações antidemocráticas de Jair Bolsonaro, que deixa cada vez mais claro que não irá aceitar o resultado das eleições. Este foi o seu boletim 247, eu volto em breve com mais informações, mas você, siga acompanhando a nossa programação e se puder, dá um like nesse vídeo e compartilhe. Até a próxima!